Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês produtos que deveriam ser famosos Produtos que eu gosto muito e que não vejo tantas pessoas comentando assim Ou blogueira ou pessoas próximas comentando sobre, sabe? Acho que pode ser uma super dica pra você que talvez não conheça Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia, deixa o seu like pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações Pra sempre acompanhar todas as coisas que eu faço por aqui, todos os conteúdos que tem aqui nesse canal E vamos começar! Primeiro produto da minha lista, eu não sei, eu peguei vários produtos que eu adoro Que eu acho que não são famosos Mas eu vou falar de uma marca que se chama Debalme Tem um vídeo aqui que eu falei pra vocês de produtos que eu mais gosto da Debalme E esse produtinho aqui, ele me surpreendeu muito Que é o Pantelite Omnit Ele já apareceu aqui com certeza em vários tutoriais meus de maquiagem Ele é o único primer de olhos que eu tenho específico pra olhos Mas eu já tive o da Urban Decay Acho que o da Urban Decay, ele dá uma secada assim maior, sabe? Que você sente que você tá com primer Se você não passa uma sombra matificadora Pode ser que você não consiga esfumar sua maquiagem Esse aqui eu acho que não acontece isso Ele é bem mais barato que o primer da Urban Decay Assim, não tão bem mais barato Mas um pouquinho mais barato E eu acho que a Debalme é uma marca que tem muita qualidade É muito legal, os produtos são muito legais, são muito criativos E eu gosto muito, muito, muito desse primer Eu acho que ele segura muito a maquiagem dos olhos Eu fiz aqui um vídeo também de desafio de 24 horas E ele tava Então eu recomendo muito Eu gosto muito, muito, muito desse produto E eu já usei muito, tá vendo? Que ele tá meio amassadinho assim, sabe? Vou continuar falando de Debalme Vou falar pra vocês das palhetinhas da Debalme Eu já vi algumas blogueiras falando Mas eu não acho que é um consenso comum Consenso comum eu acho que é meio redundante, né? Mas eu acho que não é um consenso no meio da maquiagem As palhetas da Debalme Como são as palhetas da Urban Decay Eu não vejo muitas pessoas pirando numa palheta da Debalme Como eu vejo as pessoas pirando na Urban Decay E a palheta da Debalme é muito boa Eu gosto muito da qualidade das sombras da Debalme Elas são super pigmentadas Mas ao mesmo tempo elas não esfarelam na hora de esfumar E elas também não perdem a cor Tem três palhetinhos da Debalme Mas essa aqui é a que eu mais uso Que é a Meat Match Trimony Ela tem esses tons assim, ó Que é um pouquinho mais rosado Esse aqui meu, eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele já tá muito, muito, muito fundo Porque é o que eu mais uso E esse aqui também eu uso bastante Enfim, essa aqui é a palhetinha assim Tem que ter Aquela palhetinha de levar pra viagem Quando eu viajo, normalmente eu levo ela Porque ela é uma embalagem de papel Então é muito bom Porque você sabe que ela não vai quebrar No máximo pode quebrar o espelhinho Que é muito bom Ela tem espelhinho A próxima marca acabou de retomar pro Brasil Então eu acho que é por isso que os produtos Não são tão conhecidos assim E também ela não tá em todos os lugares do Brasil Então eu acho que é por isso que colabora Dela não ser tão famosa Mas é a NYX Toda vez que alguém vem falar de NYX comigo Eu falo Mas você conhece aquele primer? Que é maravilhoso O primer é o Angel Vell Existem vários produtos aqui na maquiagem E no YouTube Que são meio com senso comum, sabe? Tipo, todo mundo ama Que é, por exemplo O primer da Smashbox O primer da Butterfessional Da Benefit Eles tão aí no ranking de mais conhecidos Aqui da internet Pelo menos eu acho E esse aqui eu não vejo muitas pessoas falando Mas ele é maravilhoso E ele é muito mais barato do que esses todos aqui Que eu falei pra vocês Se eu não me engano Essa embalagem aqui dele Custa R$60 De R$60,70 Eu não tenho muita certeza Ele não é um primer siliconado Ele tem uma textura assim Um pouquinho mais líquida E provavelmente hoje ele vai estar mais líquido Porque tá muito quente Esse pouquinho aqui que eu apliquei no meu dedo Dá pra eu cobrir o meu rosto inteiro E provavelmente sobra Normalmente eu coloco menos do que isso Ele é meio que pra deixar o rosto perfeito Antes da maquiagem Eu sinto que realmente dá esse efeito assim De fechar os poros E de deixar o rosto mate Sequinho pra base Talvez se você tenha a pele seca Você não vai gostar dele Mas eu acho que até a pele normal Funciona bastante Ele é um primer que faz durar a maquiagem Faz a base ficar perfeita Durante muito tempo Próxima coisa Vou falar também então de NYX Teve dois produtinhos do The Balm E tem dois produtinhos da NYX Esse aqui é o HD Finish Powder Os pós da NYX Eu já conhecia desde a outra vez Que a NYX teve aqui no Brasil E antigamente eu tinha aquele pó solto da NYX E eu amava Amava de verdade E aí eu resolvi comprar esse Que é o pó branco deles Que é o pó matificante Só que compacto E eu também amo Acho que em questão de matificar super Talvez o pozinho funcione mais A durabilidade dele na pele É muito grande Então se eu apliquei ele nove horas da manhã Eu sei lá Vou precisar retocar o pó Umas quatro horas Se não tivesse calor Insuportável Que tá no Rio de Janeiro já Mas ele dura muito na pele Ele deixa a pele mate Durante muito tempo Ele custa Vou chutar aqui Eu não lembro se é trinta e pouco Ou quarenta e pouco Mas é uma coisa assim Bem baratinha Vale muito a pena gente Sério É meu pó matificante assim Favorito de todos E acho que Vale muito a pena Vocês testarem também Vou falar aqui Esse delineador O meu delineador Favorito de todos É esse aqui E eu não ouço Muitas pessoas falando dessa marca Falando dele no modo geral Que é da Art Deco Ele é o High Precision Liquid Liner 01 Foi com esse delineador Que eu aprendi a fazer O meu delineado gatinho E ele é perfeito Porque ele tem uma pontinha Que vem fininha E vem engrossando Mas ao mesmo tempo Ele não é muito rígido Na hora que você Vai fazer o tracinho E também não muito mole Sabe Ele fica aí no meio termo Que é ideal Então assim É o delineador Que eu indico pra todo mundo Que não sabe fazer delineador É uma caneta delineadora Como essa Ele fica preto Durante muito tempo Não é aquela coisa Que não sai nunca Mas também tem uma durabilidade Muito boa E eu indico principalmente Se você não sabe fazer delineador Foi com ela Que eu aprendi a fazer Justamente por ter Essa pontinha assim Que é ideal Sabe Tá tipo na medida ideal Próxima coisa É rímel Rímel E o rímel Que eu acho que as pessoas Não falam tanto assim É o rímel da Clinique A Clinique tem vários rímels E tem várias coisas de maquiagem Acho que as pessoas Normalmente associam o Clinique A produtos de pele Talvez Eu associava antigamente Mas eu amo esse rímel da Clinique Esse aqui meu Tá uma vergonha de velho Mas ele é maravilhoso Ele Eu não tenho nenhum nome dele aqui Mas Essa pontinha aqui Que já tá preta né De rímel E ela é curvadinha assim E ela alonga os cílios Que é tipo Surreal de bom É tipo Muito bom Eu acho que ele custa Mais ou menos R$89 Mas vou conferir Deixo aqui pra vocês Ele assim Não escorre ao longo do dia Mas quando você quiser tirar ele Você vai conseguir tirar Sabe Então gosto muito bastante Gosto muito bastante dele Próximo produto É um iluminador Vocês sempre perguntam dele Quando ele aparece aqui Que é o High Beam Da Benefit Ele vem nessa embalagem Tipo do Bene Tint Que é tipo Uma embalagem de esmalte Mesmo É super prático de passar Ele foi meu primeiro iluminador Mas assim Não aconselho Se você é iniciante De maquiagem A comprar um delineador líquido Acho que você vai conseguir Primeiro ir testando Se você gosta de iluminador Com iluminador em pó Acho que é mais fácil de passar Esse aqui corre o risco de manchar Mas eu gosto muito dele Eu acho que ele tem um brilho Assim delicado Ao mesmo tempo que ele Você consegue Construindo camadas Pra ele ficar com um brilho Muito bom Você também consegue Só passar um pouquinho Pra dar uma leve iluminadinha Sabe Ele é muito bom também Pra você usar Por exemplo Como sombra Fica super bonito Como ponto de luz E também ele fica Muito bonito Antes da maquiagem Inclusive gravei um vídeo Aqui pra vocês E misturar ele com a base E tal Fica muito legal Muito bonito E ele é um produto Que eu quase não ouço As pessoas falando Mas eu gosto muito Da qualidade Amo os produtos Da Benefit Também são super amores Sério Essa embalagem é coisa Mais fofa E ele dura muito Muito, 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 muito Então é tipo assim Um investimento Que com certeza vai durar Sei lá Sua vida Próximo produto E o último produto É uma marca que não vende aqui no Brasil Mas eu acho que vale a dica Porque às vezes você conhece alguém que vai viajar Ou você mesma vai viajar Que é os produtinhos da Inglot Esse aqui é um meio que iluminador Que você pode passar ele em todos os lugares que você quiser Tipo no rosto, no corpo, nos olhos E a pigmentação é incrível É muito, muito, muito boa Então se você não conhece produtos da Inglot Principalmente da linha de iluminadores e pigmentos Eu indico muito Mas acho que deveria ser mais famoso Porque tem outros produtos que não vendem aqui no Brasil Que são super famosos E eu não vejo muitas pessoas falando da Inglot Inclusive eu só descobri ela Por causa da Linda Kramer Que falava sobre Então é maravilhoso Eu amo muito E indico muito também Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo qual produto você ama E acha que todo mundo deveria conhecer também Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gostou do vídeo Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá